Olá pessoal do canal Brasil Notícias, uma ótima terça-feira para vocês, 12 de março de 2019. Olha, desde já sejam muito bem-vindos ao canal. Você que está se inscrevendo agora e você que já é inscrito, um ótimo dia para você. Continue ligadinho conosco aqui nas nossas transmissões. Pessoal, vamos continuar trazendo sempre o melhor para vocês, beleza? Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, aquele joinha bacana ajuda a gente, que nós precisamos muito do apoio de vocês. Bom pessoal, o seguinte, vocês viram aí no título, Ciro Gomes acusa Glaze Hoffman de ser chefe de quadrilha. Ela deve estar disputando o posto com o Lula, né? Eu acho, não sei. Bom, vamos à matéria aqui, gente. Cadê aqui? Ciro diz que Glaze é chefe de quadrilha, gente. Está aqui no Antagonista. Hoje é 12 de março de 2019, por isso a matéria é fresquinha. Está no ponto, fatiada. Vamos lá. Ciro Gomes, em sua entrevista ao Valor, acusou Glaze Hoffman de ser a chefe da quadrilha de Lula. Deixa eu pular a propaganda aqui, deixa eu pular aqui. Vamos lá, gente. Fala aqui do Ciro Gomes, hein? Eu não pensava mais em ser candidato. Havia renunciado à vida pública e estava na CCM com um super salário. Renunciei a tudo para brigar e fui agredido, caluniado, atropelado pelas costas por essa canalha da cúpula do PT. Isso é formação de quadrilha, organização criminosa, a cúpula, não a militância. Qual é a lista que o Paulo Paio entrou? E ao que o Olívio Dutra entrou? O Tássio Genro? O Eduardo Suplicy? O Henrique Fontana? Nenhum deles. Só a turma do Lula. O jornal perguntou. O senhor diz que Glaze pertence a uma quadrilha? Pergunta do jornal. E ele responde. Bom, cadê? Sim, não tenho dúvida. Ela é a chefe. Ela e o marido estão enrolados em tudo. Se quiserem me processar, já estou acostumado. Estou falando a verdade. Não vale me processar por dano moral. Me processe por calúnia, porque tenho direito a demonstrar. É só tirar certidões de acusações do Ministério Público. Quantos tesoureiros o PT tem? Estão todos... O Ciro pegou pesado. Estão todos presos. Lula apoiou Sérgio Cabral até o Gogó. Quem nomeou Michel Temer vice? Contra a minha opinião. É engraçado, né, gente? O pessoal acusa o Bolsonaro de ser ligado à milícia. Tudo assim, vácuo, sem muita prova, sem nada. Mas ninguém para para analisar que Lula realmente apoiou, gente. O Cabral, que foi o cara que ferrou com o Rio de Janeiro. Inclusive com os aposentados públicos do Rio de Janeiro, né? E você não vê um jornal falando disso, né? Mas criticam o Bolsonaro por causa do Bibiano. Criticam o Bolsonaro por causa do cara do Ministro do Turismo. Né? De umas coisinhas aqui. Mas ninguém fala do apoio. Né? De Lulinha e Cabralzinho. Bom, tá aqui a matéria, gente. É isso aqui, acabou. Né? Ciro Gomes abre o bico e joga tudo no ventilador. O negócio tá feio pro PT, gente. Eu tava ontem assistindo um vídeo da Gleisi Hoffman falando sobre a... Eu tô até pensando se eu posto ele aqui pra gente fazer um vergonha alheia, né? Ela falando sobre a questão da reforma agrária, dos trabalhadores. Gente, olha, eu confesso a vocês que eu cheguei a ficar com pena quando eu ouvi ela falando. Era tão bonitinho ela falando, defendendo. Aí depois eu me lembrei. Eu achei interessante ela defendendo os aposentados, tudo direito. Aí eu falei, pô, peraí, uma pessoa que defende os aposentados? Por que que ela roubou a Previdência junto com o marido? Por que que ela se envolveu em tantos escândalos que quebraram... Aí ela fala, gente, como se fosse culpa do Bolsonaro, a necessidade da... Ela fala, como é que pode o brasileiro ter que trabalhar não sei quantos anos, a pessoa que ia se aposentar com 55, vai se aposentar com 60 e não sei o quê? Cara, eu fico me perguntando, se o PT não tivesse quebrado o país? Se Glaze e Hoffman não tivessem roubado os fundos de pensão, não tivessem... Perdão. Não tivessem assaltado a Previdência Social, o INSS, né? Se ela não tivesse roubado aqueles milhões, haveria necessidade de uma reforma? Não. Ela está, sabe, que na verdade é aquela velha história, é o coitadismo. Eles quebraram o país e queriam continuar roubando o país. O problema é que o povo mudou. E aí, quem está no poder hoje, entendeu e na verdade isso é uma realidade. Querendo a gente aceitar ou não, é uma realidade. O Brasil precisa ser consertado. E pra ser consertado, infelizmente, gente, quem paga o pato é nós. Quem vai pagar o pato é nós, não tem pra onde correr. A gente tem duas escolhas. Ou a gente paga esse pato e garante, mesmo que tardia uma aposentadoria, ou a gente deixa correr solto que nem o PT queria, e depois a gente fica aí sem nada. Você sabe o que o PT queria? O PT queria, gente, que todo brasileiro vivesse com assistência social. Vocês sabem que o Bolsa Família, que eles ofereceram, se você parar pra prestar atenção, relembra um pouco o salário lá da Venezuela. Ou o salário de Cuba. Lá eles não têm salário. É uma assistência. Em Cuba, o cara ganha 70 dólares, o que dá 200 e poucos reais, 300 e poucos reais por mês. Na Venezuela, o cara ganha 19 mil bolíveres. Ai, eu ganhei muito dinheiro. É? Muito dinheiro? É muito dinheiro? Vocês têm uma ideia? 19 mil bolíveres, gente. Não dá. 20 reais. É com isso que o cara vive lá na Venezuela. É com isso que o cara passa a vida inteira na Venezuela. Era isso que eles queriam fazer aqui no Brasil. Quebrar o país, roubando, enchendo os bolsos. Depois, dar uma assistência ao brasileiro, iludir o brasileiro com uma Bolsa Família, um Bolsa Qualquer Coisa e acabou. E continuar roubando. A questão é que quem entrou agora não quer roubar o país, quer consertar o país. Ah, porque está tirando o direito do povo. Bom, a gente sabe qual foi o único direito que Bolsonaro está tirando da gente? É o direito de ser roubado. Por uma cambada sem vergonha. Por isso que eu concordo com o Ciro Gomes. Gleisi Hoffman realmente é a chefe desse quadrilhão. Que assaltou os cofres públicos. Que assaltou o INSS. Assaltou a Previdência Social. E agora vem pousar aí de boizinho. Ai meu Deus, os aposentados, o povo rural e não sei o quê. Porque não pode gente viver com 400 reais no mês. Cara, 400 reais é um benefício assistencial ou inteligente. Ela fala como se o cara fosse aposentar com 400 reais. Só que ela escreve. Ah, mas a pessoa para poder receber 400 vai ter que chegar aos 60 anos. Cara, é simples. É só o cara trabalhar. Se você trabalhar. Ah, mas não tem emprego porque não sei o quê. Claro, PT acabou com o emprego no país. 14 milhões de desempregados quando fechou a régua. E aí? Quem foi? Quem foi? E outra coisa. Essa conta dos 14 milhões ainda é maior. Como assim é maior? Porque eles consideravam pessoas que recebiam Bolsa Família como empregadas. Agora vocês prestem atenção. Tirem esse montante do pacote de desemprego e coloquem no pacote de desemprego. Para vocês verem que isso não aumenta esse valor. Gente, Bolsa Família é bom? É. Mas é bom para quem precisa. Não como renda. Como fonte de renda. E sim como assistência. O que nós precisamos hoje é geração de emprego. É mudança para que o Brasil vá para frente. E a gente está começando a dar os primeiros passos agora. E tem uma galera aí querendo que Bolsonaro faça em dois meses o que o PT não fez em 13 anos. Pelo contrário. O PT fez pelo contrário. Mas enfim. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Ciro Gomes. Chama Glaze Hoffman de... Enfim. Chefe de quadrilha. Chefe de quadrilha. E aí